Quando a gente pensa no inverno, a gente pensa em doenças relacionadas a esse período. E nos cães também não é diferente. A gente tem a gripe dos cães, que não é uma gripe, não é causada por um vírus como nas pessoas, mas sim por uma bactéria que vai se alojar no trato aéreo superior, aqui na parte da garganta, e leva a tosses frequentes. Por isso que se chama tosse dos canes ou gripe dos cães. Por que no inverno é mais comum essa doença? Primeiro, porque o ar seco e frio favorece a propagação dessa bactéria, porque nessa época do ano os cães tendem a se juntar também, às vezes para dormir juntos, e a gente mantém esses cães em ambientes mais fechados, onde uma propagação, seja de vírus, seja de uma bactéria, ela se faz mais presente e é facilitada, digamos assim. Então, os cães que frequentam hotéis, frequentam banho e tosa, ou frequentam hospital veterinário, ou praças onde tem aglomeração de cães, correm um risco maior de pegar essa gripe dos cães, porque ela é transmitida através do ar. Quando o cão está tossindo, ou espirrando, ou simplesmente afando e jogando as suas bactérias ali, os outros cães vão pegar essa doença através da respiração ou o lambendo o outro. Então, é bastante comum. Existe a prevenção também, através da vacinação. E essa vacina é importante que ela seja feita todo ano. Por quê? Porque a imunidade conferida pela vacina da gripe, ela é curta. Ela dura no máximo um ano. Então, é importante que a gente faça esse reforço, e de preferência o reforço próximo da estação do inverno. Hoje, existem três modalidades de vacina para gripe. Tem uma vacina que é injetável, tem a vacina de pingar o nariz e umas gotinhas de pingar a boca. Então, tem pra todos os gostos. É fácil de escolher. Animais que seja mais fácil colocar na boquinha, ou no nariz, ou fazer injetável. É sempre importante que a gente faça e escolha a melhor indicação junto com o seu veterinário. Mas existe esse cuidado e essa prevenção, pra que ele não pegue essa gripe e não propague essa gripe pra outros animais. Principalmente agora no inverno. Obrigado. 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 Obrigado.